O que motivou isso, para mim, assim, pelo meu conhecimento, foi ciúmes, né? Foi um ciúmes que gerou no meio disso. E ali ele foi encaminhado para a UPA. Ele da UPA mesmo, ele já estava tendo a morte cerebral, né? Aí foi encaminhado para o HRT, do HRT ele foi para o base. Ali na UPA mesmo, meu irmão já tinha morrido. O crime aconteceu no dia 28 de maio, na quadra 805, quando a vítima, João Vitor Alves de França, de 20 anos de idade, foi surpreendido pelo desafeto. O Wellington Victor de Souza, de 22 anos de idade. A princípio, eu imaginava que fosse um latrocínio pela subtração da bicicleta e de outros objetos da vítima. Mas, ao analisarmos as imagens, percebemos ali uma grande concentração de raiva e de ódio por parte do autor. O que levantou a hipótese de um crime passional. O que acabou se confirmando posteriormente. Pois descobrimos que o autor seria atual companheiro da ex da vítima, né? E que essa vítima seria o pai da criança que a companheira do autor está esperando. O que pode ter motivado ali ciúmes, raiva, ira. Nicole, as investigações da Polícia Civil avançaram. E eles conseguiram identificar o Wellington Victor de Souza, indivíduo de 22 anos de idade, apontado como sendo o suspeito desse crime de homicídio. O Wellington Victor segue agora sendo considerado foragido da justiça. Representamos junto ao Poder Judiciário pela sua prisão, pelos crimes de homicídio qualificado e furto. E na última sexta-feira, dia 21, o Poder Judiciário, então, expediu o mandato de prisão preventiva. E desde então, estamos à procura do autor. Meu irmão sempre foi uma pessoa, assim, que ajudava todo mundo. Meu irmão não tinha envolvimento com nada. Não tinha envolvimento com nada, não usava nada de errado. Não fazia nada, nada, nada de errado. O negócio dele era andar de bicicleta de noite, mas os amigos, né? E nem eu falei, meu irmão era uma outra pessoa. E ele já tinha desavenças aí com o Wellington Victor? Assim, pelo que a gente sabe, que a gente é, pelas irmãs sabe assim, não. E contando sempre com a grande audiência do DF Alert, para que as pessoas que tenham conhecimento do paradeiro do autor, possam nos ajudar fazendo denúncia anônima, através do 197, que é o disco de denúncia da Polícia Civil, onde nós garantimos o sigilo e o anonimato do denunciante. Eu espero justiça, né? Que ele pague pelo que ele fez. Não vai trazer a vida do meu irmão de volta, mas que ele pague, né? O que ele pague, né?